Muita gente me pergunta, Rodrigão, cara, o que é um analista de redes? O que ele faz? Como que eu começo? Quanto ele ganha? O que precisa ter pra ser um analista de redes? Dá pra eu começar sozinho? Eu tô na faculdade, como é que eu ganho experiência? Calma, respira, é tanta pergunta que eu respondo que agora eu tô fazendo esse vídeo sobre analista de redes. Eu não sou analista de redes, tá? Mas eu sempre trabalhei muito próximo de pessoas excelentes em rede, excelentes de fato, que nasceram pra isso. Pessoas extremamente capacitadas. Isso me deu uma boa visibilidade do que um analista de rede faz, né? Como que é o dia a dia de um cara de rede? Bom, basicamente a rede é o que faz a internet girar, né? É a mola propulsora, é a principal engrenagem. Se você não tiver rede, cara, você não tem nada, nada se comunica. Uma vez me falaram assim, acho que foi num vídeo, uma mensagem, um e-mail que me mandaram, não lembro. Falando assim, ah, Roderick, puta cara, eu gosto de redes, mas não tá acabando essa carreira com cloud e tudo aí pronto, né? Não é uma furada? Pelo contrário, não é uma furada. É muito comum você encontrar ambientes de cloud pobremente configurados em termos de rede. Por quê? Como tá tudo muito pronto, as pessoas saem fazendo o que elas estão ali pra fazer e elas não têm esse conhecimento prévio de redes. E isso dificulta depois em caso de problema de troubleshooting e tudo mais. Bom, parênteses, né? Mas o que é o dia a dia de um cara de redes? Como eu disse, ele é extremamente essencial e hoje ele é extremamente requisitado nas empresas. Por quê? É ele que faz a comunicação de tudo acontecer. O e-mail, pra chegar na sua caixa de mensagens, ele tem que passar pela rede. O WhatsApp, pra chegar no seu celular, tem que passar pela rede. Então, é o dia a dia desse cara manter isso bonitinho funcionando, fazer capacity planning, fazer troubleshooting, analisar possibilidades de melhoria. E essas possibilidades vão desde, puta cara, será que esse cabo de rede aqui tá flipando, tá dando mau contato? Ou será que a interface tá suportando o throughput que a gente tá colocando nela? Vamos fazer um tranque, vamos fazer uma forma de aumentar esse throughput? Ou, puta cara, não, ó, vou ter que trocar rota BGP com outro AS, porque isso daqui é importante pra gente, rotear o nosso tráfego. São várias questões de vários níveis de complexidade diferentes. E você, como um analista de redes, vai entrar em contato com isso. E uma vez que você entrar em contato com isso, vai ser sua responsabilidade trabalhar pra resolver eventuais problemas ou eventuais melhorias que possam acontecer. Ah, Rodrigo, que tipo de problema que dá? Meu, imagina que caiu um equipamento, o core da sua rede, ou seja, um central. Você tem que voltar ele no ar, tem que entender por que caiu, tem que entender como você vai fazer pra ele não cair de novo, né? Reacionar, fornecedor, se desenvolver, entender novas tecnologias pra propor novas soluções. Esse é o dia a dia do cara de rede. Ah, Rodrigo, trabalha 24 por 7? Trabalha, meu, não tem jeito, você não tem pra onde correr. Só se você trabalhar numa empresa pequena que fecha 6 horas da tarde e reabre às 9 da manhã, que fecha de fim de semana, você não vai trabalhar de fim de semana ou de madrugada. Agora, se você for trabalhar num data center, se você gosta de vida de data center, se você sente no sangue aquele, meu, eu quero pegar a tecnologia, eu quero estar na ponta, eu quero me desenvolver, eu quero ser um cara especialista, vai pra data center. Você vai ter um custo aí de trabalhar, às vezes, numa madrugada ou outra, fazendo mudança e tal, gemude, né? Mas é ali que a tecnologia mora. É ali que tá a vanguarda do negócio, é ali que você vai aprender muito pra depois poder escolher onde você vai trabalhar. Eu conheço gente que trabalhou em data center, aproveitou, se dedicou, se especializou e hoje trabalha 8 por 5, normal, num emprego super bacana. Eu conheço gente que começou, trabalhou em data center, pegou gosto e tá lá até hoje. Depois de anos e anos trabalhando, tá lá até hoje, ama o que faz e pode ser isso com você também, né? Então, não se deixe prender por isso. Faça o que você ame, faça o que você goste, que é assim que você vai ter sucesso. E as responsabilidades desse cargo são muito grandes e magníficas, né? Você tem muita informação e muito poder na sua mão como um analista de redes. E pra você chegar lá, você, cara, pode começar sem sombra de dúvidas, tirando o seu CCNA. Você pode tirar o CCNA direto, ou você pode tirar o ICND1, depois o ICND2, pra virar um CCNA. E aí, se desenvolver. Ah, Rodrigo, cara, a empresa onde eu trabalho não trabalha com Cisco, trabalha com Juniper, não dá pra tirar um CCNA. Tira um JNCIA, né? É uma outra plataforma magnífica, Juniper. Existem outros fabricantes que você pode estudar e tirar certificações também. Mas, quer se colocar rápido? Vai pra Cisco, vai pra um CCNA. Ah, Rodrigo, cara, eu consigo estudar a parte sem ter a experiência? Tu consegue, baixa um GNS3 aí pra você estudar, montar seus labs e se planejar e se preparar e ter contato com a tecnologia. Isso é muito prático e muito rápido hoje. Depois que você entrou, imagina que você é um CCNA, você entrou, já tá trabalhando, você quer continuar se desenvolvendo, você pode tirar um CCNP, Routing Switching, por exemplo. Por exemplo, porque tem um montão de tipos de certificação. Tem CCNP Voice, Security, Routing Switching, tem um monte. Então, imagina que você vai pro Routing Switching. Aí, poxa, o CCNP já é difícil de encontrar no mercado. As pessoas buscam, é uma certificação bastante avançada, em que já se assume muita responsabilidade e você já tem um puta de um conhecimento. Depois disso, você pode, aí é certeza de sucesso, tirar o CCIE. É uma prova extremamente difícil. Aqui no canal tem um vídeo do Michel Casquel. Dá uma olhada lá, o que ele fala. É uma prova muito difícil, mas também muito compensadora. Você consegue um reconhecimento muito grande. Existem muito poucos CCIEs no mercado. E esses caras trabalham em grandes empresas. Eles lidam com grandes redes, com grandes volumes de equipamentos, com redes imensas, complexas. E é papel deles controlar tudo isso. E eles fazem isso com maestria, porque o CCIE não é brincadeira não, não é pra qualquer um. Você pode fazer tudo isso. Deixa eu ver se tem mais alguma certificação aqui. Ah, claro, do lado da Juniper, você pode tirar um JNCIE. Eu conheci duas pessoas que foram no JNCIE e migraram, foram pra Cisco. Isso aí é um parênteses. A gente conta história outro dia. Pra começar, você fala assim, poxa, Rodrigo, eu queria ter contato. Antes de ter contato técnico com a ferramenta, com o Cisco, eu queria conhecer de rede, cara. Não quero me fechar num fabricante. Eu quero conhecer de rede. Melhor pedida, tira o Network Plus da CompTIA. Você vai conhecer de rede muito bem, pra poder aí sim escolher pra qual tecnologia você vai. É uma prova rápida. Em três meses, utilizando fórmula das certificações, você tira. Alunos do Fórmula já tiraram o Network Plus. Então, faz isso. Pensa nisso. O cargo de analista de redes, meu, ele é muito... Dá uma olhada lá no LinkedIn. Ele é muito requisitado. Tem muita vaga boa. Tem muita vaga ruim? Tem também. Vai ter gente que vai chegar aqui no vídeo e vai comentar e falar, Ah, Rodrigo, eu não encontro emprego. Vai acontecer. Não tem jeito. Você tem que se esforçar pra chegar lá. E se se esforçar, você chega lá. No final, tudo dá certo. Espero ter te ajudado a entender melhor o conteúdo, os desafios e a vida de um cara, de um analista de rede. E como chegar lá. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Eu tô aqui pra responder a sua dúvida. Eu quero te ajudar a chegar, fazer você chegar onde você quer. Esse é o meu papel. E é por isso que eu tô construindo, além do Fórmula das Certificações, o Como Começar em TI. Que vai ser um treinamento pra quem tá na faculdade, pra você que tem todas essas dúvidas, não só de faculdade, mas quer entrar na área. Ou tá na sua área e quer migrar pra uma outra área. Meu, é pra responder todas as perguntas. Tudo que eu passei na minha carreira, 20 anos de carreira, eu vou trazer pra você. Pra você construir o seu caminho de sucesso assim como eu construí o meu. Que me permitiu estar aqui hoje falando com você. É isso aí. Então, deixe seu comentário, deixe seu joinha. E te vejo no próximo vídeo. Falou!